Olá meus amigos, como vocês estão? Chegando aqui agora à tarde Acabei de abrir o Instagram, fiquei sabendo, parece que o Instagram caiu E eu nem vi, hoje a gente acordou cedo e a gente foi pro corre cedo Queria que eles calassem a boca pra eu poder falar Não são os meus não, os meus estão aqui Passando aqui pra desejar uma ótima terça-feira pra todo mundo Como eu tava falando, a gente acordou cedo Hoje eu fui ver um lance aí de caracterização Que eu acho que eu já vou estrear essa semana, vocês vão perceber Quer dizer, acho que vocês vão perceber, né? Talvez também nem percebam E aí eu pensei, ah, o pessoal vai adorar isso aqui O pessoal fala, não mudou nada, enfim E caramba, cara, como é que pode? A gente, aqui em São Paulo, uma distância, sem zoeiro Uma distância de 20km, a gente levou 1h40, 1h40 Caraca, 1h40, na hora de voltar Olha que loucura, aí na hora de voltar você pega e fala assim Ai graças a Deus, tá dando 1h10 Ai meu Deus, eu moro em São Paulo, às vezes tem dessas 1h40, você fala, 1h40 Nesse sol, no trânsito Mas agora já tá comigo, essa semana eu estreio E uma outra coisa também que eu queria falar Ontem rolou um programa especial 10 anos de The Noite, do Danilo Gentili E eu tava assistindo, a gente tava assistindo E, meu, tipo assim, vários temas E foi super engraçado E aí, pô, eu fiquei tão feliz Que eles lembraram de uma das vezes que eu fui Passou E aí depois o Amendoim ainda foi fazer uma piada lá E ainda falou, é Começou a falar vários nomes que foram lá Falei, é, uma vez o Maico Aí o pessoal fez assim É, o Maico não veio Ah, mas veio o Rodrigo Tizer Que é quase a mesma coisa Então, pô, pra mim Tô em casa aqui assistindo Não imaginava Pô, é muito legal Então quero mandar um abraço pra todo mundo aí Da produção Do The Noite As duas vezes que eu fui Eu fui muito bem tratado Muito respeitado E, pô, fiquei muito feliz De lembrarem de mim aí Numa ocasião como essa Parabéns pra todo mundo do programa Danilo, toda a equipe, todo mundo E aí Mesmo quando o sol não brilha Mesmo quando o tempo acabar Mesmo que não seja agora Ainda assim será And, as long as I've got my suit and tie I'ma leave it all on the floor tonight And you go No, I don't want no scrub A scrub is the kind of king You know the love from me King another passenger's E aí Galera, tô aqui no Rio de Janeiro Acabamos de gravar um som aqui, ó Com quem, cara? Esquece! Luquinha, bicho De verdade, vocês não fazem... Ficou lindo Música, caneta dele Tive essa honra de gravar esse cara, mano Tá maluco, vamos lá Um dia o Luquinha foi lá ver o show No final do show, agradeci a presença dele Falei, ó, pô Luquinha, por favor, faz uma música pra mim Duas mil e poucas pessoas começaram Faz, faz, faz Aú falou o que? Galera, conseguimos, deu certo! Obrigado, fundo do coração, mano Ficou incrível, espero que vocês escutam Tá lindo, tá lindo mesmo, de verdade Fiz um ver Esquece! Pessoal, quem perguntou Eu estou no Rio de Janeiro Eu fiz um bate e volta Já tô no aeroporto aqui Esperando pra voltar Eu vim correndo de manhã Cheguei, fui direto pro estúdio, gravei E tô de volta aqui no aeroporto pra voltar pra casa Gravei uma música nova Como eu falei pra vocês Eu tô muito empenhado em fazer o lance doutoral dar certo Então, mais uma Mais uma gravada E eu tava fazendo umas contas agora aqui Como a vida é louca Eu demorei duas horas e dez De casa pro aeroporto de manhã Chegando aqui, eu demorei uma hora pra ir Do aeroporto até A produtora E uma hora pra voltar Do meu dia Da hora que eu acordei Eu perdi quatro horas Eu tava falando, garota Como eu tava falando Do meu dia Da hora que eu acordei até agora Eu perdi quatro horas no trânsito Eu não perdi quatro horas gravando a música Eu não perdi quatro horas de voo Mas se somar E chegando em casa agora Vai ter outro trânsito Menos Porque o horário Mais vale E é isso Agora eu vou voltar pra casa Feliz Gravei mais uma música Eu não perdi Se inscreva no canal. 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 E aí